Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hoff, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar aqui no nosso baby descendente, tô aqui no capítulo 9, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui, tá vendo aqui em cima, ó, maestria, né, maestria, maestria, maestria-16, tá, e algumas armas, seguinte, meu amigo, tá, você sabe, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, quando você subir de maestria, você vai ter uma coisa interessante aqui, que você vai ganhar mais espaço, ó, você vai vir aqui, deixa eu ativar aqui, tá, Apertei o E na maquininha aqui, subi rank maestria, o que a gente tem aqui, gente, ó, vai aumentar minha capacidade, tá, tanto pra armas e quanto também pra armazenamento e assim vai, como que, ó, benefícios é o rank mais 17, eu tô no 16, o que você tem que fazer aqui, você tem que fazer ciente, seguinte, vou apertar aqui o M, tá, tá, então tem os mapas, mas eu vou apertar aqui por missão, tá, então tem várias missõezinhas, ou, você pode vir aqui, apertar o G, cada região dessa, tá, você tem um mapa, certo, E você vai ter umas missõezinhas separadas aqui, o que que é interessante você fazer aqui, ó, uma dica pra você tá, podendo subir, é um pouco mais devagar, mas vai subir as suas maestrias, seguinte, vou apertar a letra I aqui, tá, então a gente tem aqui, né, eu já tô aqui com 46 mil pontos, de 137 mil pra ir pra 17, pode perceber aqui, ó, que eu tenho umas armas, tá vendo aqui, ó, nível de proficiência, 25, essa aqui, 11, e essa daqui também, 11, o que acontece? Essas armas aqui, tá, elas vão te, tá, você tá pegando em várias missões, só que é o seguinte, que eu já percebi aqui também, e funciona assim, dessa seguinte maneira, vou apertar o M aqui de novo, tá, opa, desculpa, apertar o G, o G, tá, no exemplo, se eu vim aqui na fortaleza, tá, e fizer essa missão que eu fiz várias vezes, é um mapa que eu uso, uso pra upar, eu uso isso aqui pra upar minhas armas, o que acontece? cai quatro tipos de armas aqui, certo? Se eu vim fazer outra missão em outro lugar aqui, também, tá, dá um exemplo, em outros lugares, vão cair outras armas, o que você tem que fazer? Tá, então, isso também, tá, isso também, essa pedagogia aqui, se eu vim aqui em Kingston, né, que eu vim em primeiro lugar, vim fazer outra missãozinha também aqui, vamos pegar uma missãozinha qualquer aqui, ó, deixa eu passar isso daqui, ó, tá, essa missãozinha aqui, vão cair também em outras armas, o que você tem que fazer? Guarda, quer ver, ó, vou dar uma olhadinha, vou apertar a letra I aqui, então, eu tenho essas três armas que eu tô upando, certo? Beleza? O que que eu fiz com minhas outras armas? Tá aqui, ó, vou vir nessa caixa de correio aqui, tá aqui no nosso depósito, vou apertar o E pra segurar, né, e ela vai abrir pra mim aqui, ó, inventário, tá, são as que eu tenho aqui, ó, armas, eu tenho o que? Reator, tá, se eu tenho um reator pra guardar, aqui no inventário, tá, aqui seria o meu inventário, tá vazio, se eu apertar o I aqui, ó, e apertar a minha arma, tá vazio, ó, não tenho nada aqui, tá vendo, ó, eu posso levar até 103 objetos aqui, certo? Se eu clicar aqui no reator, mesma coisa, no reator, eu só tenho aqui um guardado de 103, beleza? E aqui, assim vai, o que a gente faz, a gente usa essa caixa aqui, tá, de armazenamento, eu vou apertar o E, segurei, então, vou voltar lá, no meu inventário não tem nada, e aqui que eu tô guardando as coisas, pode perceber, né, que tem aquelas minhas armas amarelinhas, lembra, né, se você apertar o U, no certo item, você vai pôr esse coraçãozinho, e aí você evita de apagar ele, beleza? Então eu tenho minhas armas, que são aqui as minhas armas, é, principais, por enquanto eu tô usando essas armas aqui, que são supremas, tá, e tem essas arminhas aqui, ó, dá uma olhadinha, essas armas eu peguei no mapa, no lugar de relatório, pra quê? Não são nem armas que eu vou tá buildando, pode ver aqui, ó, essa arma aqui, alter ego, tá vendo aqui, ó, proficiência 0, tá com 1, tá no 0, então essas armas, o que eu vou fazer com elas, ó, vou passar o mouse, tá vendo, ó, ó, essa aqui já é uma arma que tá quase upada, ó, tá vendo, ó, vou ter usado ela de novo, tá vendo, ó, amarelinha ali, ó, essa aqui nada, essa aqui tá um pouquinho upada, certo, ó lá, tá vendo, ó, o que eu vou fazer? Eu tô pegando essas armas aqui, armazenando aqui dentro, pra quando eu pegar com essa arma principal aqui, ó, apertei o i, tá, quando essa aqui chegar no 40, eu já deleto elas, se um dia eu quiser vir jogar com essa arma, poxa, essa arma era boa, cara, e eu queria jogar com ela, esse level, né, que vai te ajudar a te dar maestria, ele não some, tá, você pode apagar essa arma, se você achar ela de novo no mapa, você vai tá, é, conseguindo com ela no nível de perseguência no máximo aí também, show? Agora vou dar uma dica da onde que eu estou fazendo essas missões pra upar essas armas, vou apertar a letra i aqui, tá, depois vou trazer um vídeo, gente, sobre os personagens, as builds, tá, as mais simples possíveis, tá, vou aqui, clicar em módulo descendente, então esse meu personagem, que é a Valby, tá, eu tô usando essa buildzinha aqui, pra ficar correndo em círculo lá, matar os inimigos e conseguir assim, é, upar minhas armas com mais facilidade, eles deram uma nerfadinha nesse local, mas aí mesmo assim ainda dá pra brincar um pouquinho lá, show? nesse lugar aqui, lembrando que eu vou tornar um modo difícil, tá, vou apertar aqui o G, eu liberei aqui fortaleza, tá, eu estou na dificuldade de edifício, quer ver, ó, vou clicar aqui, ó, tá no edifício e vou deixar aberto ao público, essa missão que eu vou fazer, belezinha, que chama a linha de defesa, posto avançado estratégico dos fugos, vou clicar aqui, ó, então vou fazer essa missãozinha lá pra vocês verem, o que eu vou fazer com a minha personagem, a Valby, tá, gente, você, eu acho, é bom se liberar tudo, certo, e você vai ter acesso a Valby, que é bem simples de conseguir ela, mas eu vou trazer um vídeo, de cada personagem, a maneira de farmar ele, que é tão tranquilo, o jogo tem bastante instrução de você localizar alguns itens, mas aí tem alguns macetezinhos que tem alguns lugares que tem mais porcentagem, tá, chegou aqui nesse lugar aqui, o jogo tá aberto ao público, tá, vou apertar o I aqui, ó, pra vocês verem, ó, essa minha arma aqui, ó, tá no level de 25, essa no level 11 e essa aqui no level 11, beleza, lembrando que quando eu estiver girando lá, se eu estiver usando essa arma, vem mais level pra essa arma aqui, tá, se eu quiser o, 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 mais essa, tem que trocar, beleza, aí eu tenho que apertar aqui, ó, o mouse aí fica trocando, tá, vou com essa arma, e aí vai trocando os level dela, tá, deixa eu achar ali se tem alguém na ptzinha, ó, vamos lá, ali é só ficar girando ali, ó, tá vendo, ó, já tem um pessoal rodando ali, ó, tá vendo, ó, só rodando ali, ó, deixa eu apertar aqui o ganchinho, tá, já tem um pessoal no giro a giro ali, ó, tá vendo, ó lá, ó pessoal rodando ali, ó, tá vendo, ó lá, rodando, tá vendo, vou lá participar, tá, ó lá, vamos lá, já vou apertar o 2 na minha valvezinha, 3 na minha valvezinha e bora rodar, vamos lá rodar, e vamos, vamos pano aqui, ó, tá, ó, não precisa nem atirar, tá, gente, você vem perto do 3 da valve e gira aqui, ó, é o giro a giro a giro a giro, rapaz, eles deram uma nerfada, tá, gente, mas, e vamos ficar aqui, ó, pega muito recurso, tá, ó, e vamos farmando, ó, eita, dando uma alagada aqui, né, mas tudo bem, tá dando uma alagadinha, tá dando uma alagadinha, faz parte, eles vão ter que dar uma otimização nesse jogo, né, cara, ó, tem uma, eu tô de valvezinha e tem mais alguém com valvezinha também ali, ó, vai subindo, vai pegando item, pegando itens e vai pegando, ó, tá, ó, faz 21 segundos aqui, ó, não faz, morre não, segura, pião, não precisa matar o bossa, gente, deixa o bossa ali, ó, fica só girando, tá, eu vou pegar pouco, cara, porque eu entrei aqui na fase e já tá em andamento, né, mas vamos ver quanto vai dar aqui pra mim de crédito e também no dinheiro do jogo também, ó, acabou, tá, vou recorrer mais uma coisinha aqui, que sobrou, tá, vamos lá, deixou, acabou, e bora, deixa eu apertar o F2 aqui, ó, tá, apertei o F2, segurei, ó, fiz quase nada, hein, 129 mil de ouro e peguei 5 mil de gripperz, tá, sem falar também, ó, que eu vou apertar o Wii aqui e vou tá upando o meu personagem e minhas armas também, você pode fazer com o personagem, ó, a valvezinha aqui, rapaz, é puro tranquilidade, falou? Vale a pena pra você ficar brincando aqui, tá, e aqui só esperar a missãozinha rodar aí mais um minutinho e aí eu fico girando aqui, pegando o crédito e upando minhas armas, ó, e vem recurso, vem recurso, vem recurso, falou, gente? Isso foi o contato do vídeo, lembrando que eu faço live desse jogo a partir do meio-dia até as 18 horas, vem brincar com a gente aí, tira dúvida, tô aprendendo bastante sobre esse jogo ainda, mas fica uma dica pra você estar upando bastante e vai guardando suas armas, pulpa ela, passou pra sua maestria, que é importante no jogo também, falou? Deixa o like no vídeo e até mais, valeu, tchau, joguinho bacaninha, gostei, até mais, tchau!